Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios, Boa noite, pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos vocês que estão acompanhando mais esta aula ao vivo aqui no meu canal no YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Hoje é a primeira aula da sequência de aulas que eu passarei a ministrar não mais nas segundas-feiras, mas nas quintas-feiras, a partir das 6h20 da noite ou na tarde, como vocês queiram, vocês querem ver o copo de água, ó, tô aqui com a caneca na mão, vocês querem ver o copo de água, meio cheio ou meio vazio? Aí depende, olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida Kélia, que vem da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, começa a aula muito bem. Manda um super sticker, apoie este canal. Eu agradeço muito a nossa querida Kélia por essa força, por esse apoio. Muito obrigado, querida Kélia, seja sempre muito bem-vinda. Gente, eu agradeço aqui a Kélia e quero dizer a vocês o seguinte, por que, quero explicar a vocês o porquê de eu ter mudado o dia das aulas ao vivo, da segunda-feira à noite, que era o dia em que as aulas eram ministradas desde o comecinho do canal, para as quintas-feiras à noite. Eu tô deixando uma parte da semana pra poder fazer as viagens de Vassoler. Esta semana, inclusive, eu estive em Lisboa e em Sinta, duas belíssimas cidades aqui de Portugal, que por si só é um país que eu passo a admirar cada vez mais por sua beleza, por sua historicidade, por sua gastronomia, pela bonomia das pessoas. Tô sendo bem recebido, é uma coisa que vocês sabem que vincula muito a gente ao local. Então, olha lá, olha lá, olha lá, o nosso querido Ademir Francisco da Silva, radicado do estado de Santa Catarina, mas radicado na Holanda, aqui na Europa, manda um super sticker e eu agradeço muito ao nosso querido Ademir pelo apoio. Valeu, Ademir! Olha, gente, eu vou falar uma coisa que vale pro Ademir já já, vocês vão ver o que eu vou falar aqui, que é o seguinte, eu desloquei a aula das segundas-feiras, às 6h20, para as quintas-feiras, às 6h20 da noite ou da tarde, como vocês queiram, horário de Brasília, pra eu poder deixar o resto da semana pra desenvolver, quando eu viajar, as viagens de Vassoler. Cada vez que eu viajo, eu faço uma série de vídeos pra vocês. lá, aqui no meu canal do YouTube, ó, lá no meu canal do YouTube, ó, aqui no meu canal do YouTube, vocês já viram vídeos de Braga, nas viagens de Vassoler já houve quatro vídeos de Braga. Agora, esse domingo, vai começar uma sequência de vídeos na cidade do Porto, que é um diamante de Portugal. Depois, vai ter vídeos de Guimarães, cidade onde Portugal nasceu. E eu fiz vídeos de Lisboa e de Sintra. Então, tem muita programação aí por vir. Aguardem, Coimbra, Aveiro, Évora, que mais, gente, tem Algarve e assim por diante. Agora, gente, e Ademir, isso tem a ver com você, meu amigo. O Ademir que é da Holanda, tá morando, que é brasileiro, mas que tá na Holanda. Ontem, enquanto eu voltava de ônibus, lá de Lisboa, aqui pra Braga, eu conversei com os motoristas, conversando com os motoristas, nossa, muito simpáticos, batendo um papo. Já se ingraram a Europa inteira de ônibus ali, né? Eles me disseram que tá sendo possível já fazer a locomoção de ônibus entre países. Claro que aqui de Portugal pra Holanda, de ônibus, Deus me perdoe, é muito longe. Mas eu vou me informar porque, de repente, já tá podendo ser feito o périto. Vamos ver isso. Agora, eu fiquei sabendo que eu posso já me deslocar até a Espanha. Então, aguardem nas viagens de Vassoler uma ida a Madrid, que não fica muito longe aqui de Braga. 600 quilômetros. Gente, 600 quilômetros é possível encarar essa distância aí de ônibus. Vamos combinar, né, gente? Pra Barcelona, aqui de Braga, são mil quilômetros. Aí é jogadoríssimo. Mas 600 quilômetros, com fé em Deus, vamos dizer assim, a gente encara, né? Então é isso, gente. Vamos dando um like no vídeo. Vamos curtindo esse vídeo. Vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas aqui nas viagens de Vassoler. Viagens, ó. Nas aulas ao vivo com o Vassoler. Agora, todas as quintas-feiras. Avisem o pessoal. Eu já avisei nas redes sociais, avisei na comunidade aqui do canal, que o dia da aula foi alterado. De segunda-feira para quinta-feira. Avisem as pessoas, porque é novo horário fixo. A programação do canal agora é a seguinte. Domingos, às 11 horas da manhã, viagens de Vassoler. Terças-feiras, às 8 horas da noite, todos os horários de Brasília. Resenhas de livros. Quinta-feira, às 6h20 da tarde ou da noite, horário de Brasília. Aulas ao vivo com o Vassoler. Sábados, às 10 horas da manhã, resenhas de filmes. E segundas, quartas e sextas, às 11 horas da manhã, leituras de Vassoler. Tá bom, gente? Então, vamos lá, pessoal. Hoje, o tema da aula é o seguinte. Eu vou dar um recadinho. Vou apresentar uns livros para vocês. Que são livros escritos pelo filho de um seguidor aqui do canal. Aliás, um membro humanista do canal, o Sérgio Romero. Mas antes, eu quero deixar para vocês o tema da aula de hoje. Vassoler, qual que é o tema da aula de hoje aí para você? Qual que é o tema aí? Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Gustavo. Supersticker. Tá gostando desse? Apoia este canal e recebe aqui o meu muito obrigado. Obrigado a Kélia, obrigado ao Ademir, obrigado ao Gustavo. O tema da aula de hoje é o seguinte. Fé e ateísmo para dois grandes mestres, a meu ver, os maiores. Nenhum foi maior, nenhum cineasta foi maior do que Ingmar Bergman e Lars von Trier, a meu ver. Em termos de cinema, no que se refere ao cinema, ambos estão no meu panteão. Tá bom? E outra coisa que vocês podem estar estranhando é o seguinte. Pô, Flávio, o Ricardo, o Vassoler, você voltou para a webcam? Você saiu da câmera Nutella e foi para a câmera raiz? Porque tem esse negócio também, né, gente? O pessoal já está dizendo que o Vassoler está na Nutella, está na câmera Nutella e na câmera raiz. Não é isso, gente. Eu voltei ontem de viagem. Gente, olha, fazer as viagens de Vassoler é um sonho que eu estou realizando, mas é uma trabalheira, porque você faz os vídeos, refaz os vídeos. Vocês vão ver que eu andei à beira das muralhas do Castelo dos Mouros, mas eu passei um medo de altura, porque eu tenho medo de altura lá em Sintra. Nossa Senhora! Gente, eu ia apoiado as muralhas, vocês vão ver, vocês vão dar risada comigo. Mas eu passei medo. E dá trabalho. E aí eu voltei ontem muito pregado, só o pó da rabiola, como eu dizia na minha infância. E aí, o que acontece, gente? Deu um lapso aí da atividade ao vivo? Tinha que carregar a bateria da câmera mais tempo? Aí, por receio de... Já pensou se acaba a bateria no meio do percurso? Usei a boa e velha webcam que está aí conosco. A câmera raiz, não Nutella. Isso. Estamos juntos. Tá bom, gente? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar a vocês aqui agora. Deixa eu mostrar a vocês. alguns livros dos filhos do nosso querido Sérgio Romero. Aliás, Sérgio, se você estiver assistindo a aula ao vivo, o Sérgio estava agora há pouco aqui. Sérgio, coloca o nome do seu canal, o canal Papo de Porco. Deixa eu colocar aqui o canal do Sérgio. Canal no YouTube do Sérgio Romero. Deixa eu colocar aqui, ó. Canal do YouTube. Canal no YouTube. Pera aí, gente. Canal no YouTube. Só um minutinho, que eu estou escrevendo aqui. do Sérgio Romero. É canal Papo de Porco. É o nome do canal do Sérgio. Estou colocando aqui para vocês. Vou deixar na tela. Esse é o canal do YouTube do Sérgio Romero. Gente fina, carioca, trabalha no Instituto de Pesquisa. Ô, Sérgio, agora eu só não lembro se é ligado ao FRJ. Eu acho que o Sérgio falou que era. Ligado ao FRJ. Então, sigam o canal do Sérgio Romero, que é um cara muito bacana. Acompanhe esse meu canal desde o princípio. Estamos aí. Obrigado, Sérgio. Aí é o seguinte, ó. Nós temos aqui um livro, que é um livro da filha do Sérgio aqui, a Aline Romero, chamado Lume e Sua Luz. Tá? Olha lá o Sérgio aqui. Olha lá o Sérgio. O Sérgio, canal Papo do Porco. Olha aí, ó. Siga o canal do Sérgio, que inclusive é seguidor aqui do canal. Eu tinha prometido para o Sérgio que semana passada na aula eu ia apresentar ao vivo, mas teve todo um embrólio técnico lá e agora deu. Esse livro, Lume e Sua Luz, é um livro de histórias infantis da Aline Romero, que é filha do Sérgio. Agora tem também aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. O livro Contos Sombrios, que vocês estão vendo aí, do André Romero. E esse aqui, o volume 2, Luz, qual? Esse é o volume 1, dos Contos Sombrios. Olha que capa interessante aí, ó. Do André Romero. E esse é o volume 2. Tem dois volumes já dos filhos do Sérgio. Pessoal, eu vou deixar depois aqui, quando eu roteirizar essa live, eu vou deixar os links que o Sérgio me passou, com as apresentações dos livros, todo bonitinho. Pessoal, prestigiem o trabalho, vocês prestigiam o trabalho do meu canal, vocês me acompanham, vocês são generosos, generosos, trazem super stickers, trazem super chats. Prestigiem também o trabalho das pessoas que estão acompanhando este canal. Porque, gente, nós estamos aqui forjando, uma tentativa de forjarmos, uma rede de solidariedade. Uma rede de apoio recíproco. A gente disseminando os trabalhos uns dos outros, e umas das outras. Então, o Sérgio me mandou aqui, o Sérgio, eu acho que foi antes até de eu vir aqui a Portugal, que o Sérgio falou que iria me mandar os livros dos filhos dele, da filha e do filho dele. E eu falei, com certeza. E o Sérgio mandou, eu já não estava no Brasil, eu não estou com os livros aqui em Portugal, os livros estão lá em São Paulo, onde eu morava. Mas eu estou apresentando aqui a vocês, mais uma vez, então, os livros dos filhos do Sérgio. Olha só, o que a gente tem aqui. Opa, desculpa. Espera aí, deixa eu voltar aqui, porque, gente, aqui tem que ter um negócio certinho, né? Espera aí. Tem que falar, aí, pronto. Agora eu posso voltar aqui. Porque são os truques mandratas aqui, gente. Tem que ter a trucahada aqui para fazer o negócio direitinho, para ajeitar tudo bonitinho. Agora pode voltar. Olha, esse é o livro Contos Sombrios, um dos volumes dos Contos Sombrios, do Sérgio. E aí vocês podem, do Sérgio não, do André Romero. E eu vou deixar na descrição do livro todas as referências para vocês. Olha, o Sérgio está falando assim, olha. O Lume é infantil sobre identidade de gênero e respeito às diferenças. Vocês veem, gente, que a filha do Sérgio se preocupou com um tema fundamental, que é um tema tão achincalhado nesse Brasil neofascista, não o Brasil como um todo, mas certamente quem apoia, ainda apoia, que é uma coisa impressionante de se ver, o atual desgoverno federal. Nós sabemos que muito do desrespeito às identidades de gênero, as questões aí, dizendo respeito às diferenças, muito dessa temática tão fundamental é achincalhada pelo atual desgoverno federal. Então, gente, quero agradecer ao meu querido Sérgio Romero. Vou deixar todas as referências para os livros dos filhos do Sérgio aqui. Olha lá, Sérgio, conversa com a Chayane. Olha o que a Chayane está dizendo aqui. Meu Deus, o tipo de presente que eu vou dar para meu sobrinho. Aí, Sérgio, já conversa com a Chayane, meu querido. Fala aí com a Chayane, porque vocês já podem bater aquele papo. Tá bom, gente? Muito obrigado, pessoal. Obrigado ao Sérgio, obrigado à Chayane. Valeu, gente. Vamos dando like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos com a câmera raiz, não é a câmera Nutella. A câmera Nutella é a câmera que eu uso, eu adoro aquela câmera para fazer as resenhas de Vassolet. Você está de brincadeira, Flávio, você não pode ser ingrato a essa câmera que é Nutella, mas é a raiz também, que está em todas. Pessoal, já curtiram o vídeo? Já deram um like no vídeo? Já prepararam as perguntas de vocês? Porque é o seguinte, porque é o seguinte, a aula expositiva, como vocês sabem, tem a mesma estrutura. Eu vou aí até umas, vamos dizer aí, uns 40, 50 minutos de aula, depois vou abrir para as perguntas de vocês. E eu quero dizer o seguinte, o canal está crescendo muito, né? Nós estamos... É possível que daqui a uma semana já tenhamos 13 mil pessoas no canal. Muito obrigado. Mas é importante, gente, que quem puder, para quem for possível, que vocês colaborem para o canal. Flávio, como é que eu posso colaborar para o canal? De várias formas. Assistindo aos vídeos, certamente. Isso já é muito importante. Quando vocês estiverem vendo os vídeos, não pulem os anúncios. Eu entendo que às vezes vocês possam querer pular, mas isso não contribui, porque quando vocês deixam anúncios, só cinco segundinhas. Já passou? Isso ajuda a monetizar o vídeo. E, gente, quanto mais o canal crescer, mais eu vou poder me dedicar exclusivamente ao canal. Exclusivamente. Eu ainda tenho trabalhos paralelos ao canal do YouTube. Mas o projeto é que no futuro eu possa me tornar um... Em tempo integral. Então, quanto mais o canal crescer, mais isso é possível. Dar um like no vídeo ajuda muito. Ajuda muito mesmo. Trazer comentários para o canal. Agora, se você puder contribuir financeiramente para o canal, você pode fazer o seguinte. Se você estiver agora no YouTube... Aliás, no YouTube você está, né? Eu e o Flávio. No YouTube a gente está. Se você... É porque tem o Facebook... Aliás, você que está no Facebook e no Instagram, venha para onde está o sabor. Venha para o mundo, no canal do YouTube de Flávio Ricardo Massolet. Se você estiver assistindo a aula ao vivo do YouTube, justamente, embaixo do chat, Se você estiver no computador, o chat vai estar à sua direita. Se você estiver no celular, o chat vai estar embaixo. Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Sérgio Romero manda um super stick. E eu agradeço ao Sérgio Romero, que mora na cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. E tem aí os livros dos filhos dele que eu mencionei. Tá bom, gente? Muito obrigado, muito obrigado, pessoal. Valeu, Sérgio. Aí é o seguinte. Embaixo do chat tem um retângulozinho com um cifrão. Se você clicar nesse retângulozinho com um cifrão, vão se abrir três abas. Três abas. A primeira aba vai ser a aba do Super Sticker, que é uma saldação paga, como essa aqui do Sérgio, como a do Ademir, que mandou, do Chicão, que mandou agora há pouco. Você clica ali, escolhe o valor, você escolhe, você... Gente, você escolhe a música da Jukebox. DJ da Soler, as sete melhores. De embaixo do Super Sticker, tem uma outra aba chamada Super Chat. O Super Chat, gente, é uma aba para vocês mandarem perguntas pagas para o canal. Então você manda uma pergunta paga para o canal, e você, quando mandar um Super Chat, a qualquer momento que você mandar, eu paro a aula e respondo a sua pergunta do Super Chat. E a terceira aba é a aba do Super... Seja Membro. E os membros e as membros humanistas, já temos dezenas e dezenas de membros humanistas, muito obrigado a vocês, que estão apoiando o canal, dão uma contribuição mensal, escolhendo a faixa de membros. Vocês podem ser humanistas de Sócrates, humanistas da Fiel, humanistas... Como é que era? Humanistas de Dostoyevsky e humanistas de Vanguarda. Cada faixa tem um determinado valor. Você se torna membro, ou deixa de ser membro, conforme quiser, gente. É tudo na tranquilidade. Vamos lá colaborar para o canal? Então é isso, gente. Vamos lá. Recados dados. Muito obrigado a vocês. Vamos começar a nossa aula com o seguinte tema. Fé e Ateísmo para Ingmar Bergman e Lars von Trier. Gente, Flávio, mas espera lá. Você já resenhou dois filmes de Ingmar Bergman aqui no seu canal? Você já fez resenha de O Sétimo Selo e já fez resenha do Persona. Nossa, obras-primas do Bergman. Meu Deus do céu. E esse sábado, inclusive, nesse sábado agora, depois de amanhã, vai ter uma resenha sobre Morangos Silvestres do Bergman. Ô, Vassoler, se eu estou te entendendo bem, você coloca os temas das semanas aí meio que conjuminados. Não é claro, né, gente? É isso aí. Os temas vão dialogando. Do Lars von Trier, eu já resenhei Dançando no Escuro, o maior filme a que eu já assisti nos meus 39 anos. Ainda falta mais tempo para eu fazer 40. do que o tempo ao longo do qual eu tenho 39. Então, eu não sou ainda um quarentão. Vocês estão me achando com cara de quarentão, gente? Eu estou um quarentão. Vamos dizer assim, eu já estou um quarentão com uma cara de 39 e 11 meses. Não é isso, gente? Estou um verdadeiro quarentão. Então, gente, eu já resenhei o Bergman e o Lars von Trier aqui no canal. Hoje, nós vamos falar sobre dimensões de fé e ateísmo na obra desses dois grandes cineastas. E esse é um tema recorrente. Como vocês sabem, nesse canal do YouTube, eu falo sempre de literatura, eu falo de filosofia, eu falo de política, de sociedade, de história, e eu falo de espiritualidade aqui. Como vocês sabem, são temas recorrentes. A arte também, é claro. São temas muito recorrentes aqui no canal. E hoje, nós vamos trazer essas perspectivas em meio às obras de Bergman e Lars von Trier. Dois cineastas escandinavos. O Bergman é um cineasta sueco. Foi, né? Um cineasta sueco. E o Lars von Trier morreu em 2007. Eu lembro até hoje do dia em que o Bergman morreu, em 2007. Eu tinha trabalhado o dia todo. Cheguei na minha aula cansada. Eu dava aula de inglês na época. Aulas particulares de inglês. Trabalhei muito tempo com aulas particulares de línguas estrangeiras, gente. E cheguei em casa. Estava cansado aquele dia. Tinha trabalhado bastante. Aí, chega lá no jornal. Puta, aí o Bergman morreu. Falei, puta vida, meu irmão. Esse é o pior arremate de dia. Lembra? Foi no dia de semana. O pior arremate de dia que eu poderia ter. E o Lars von Trier está aí, né? E o Lars von Trier de Navarquês. Na obra de ambos, os cineastas, gente, fé, Deus e o nada são dimensões fundamentais. Eu vou comentar com vocês de maneira panorâmica, mas extraindo exemplos fundamentais da obra desses autores. E vocês podem engatilhar várias perguntas aí. Seja por superchat, seja depois, no momento que eu abrir para as perguntas. Só não se esqueçam, assim, quem quiser esperar o momento de eu abrir para as perguntas, por favor, não se esqueça de fazer as perguntas em caixa alta para eu saber que vocês estão se remetendo a mim. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Fé e ateísmo em Bergman e Lars von Trier. Bergman e Lars von Trier são dois cineastas atormentados. E eu sou uma pessoa atormentada por essas questões. eu considero, e eu já disse isso várias vezes aqui no canal, vou repetir para começar essa aula. Eu considero que as pessoas que têm certeza inequívoca de que Deus não existe ou de que Deus existe, que essas pessoas, elas têm mais, digamos assim, de dogmatismo, por vezes, do que de... porque eu estou falando de certeza. Eu não estou falando de fé, propriamente dita. Apesar de que eu já vi uma aula aqui sobre Dostoevsky e Søren Kierkegaard. E o grande Kierkegaard, que é compatriota do Lars von Trier, falava do paradoxo da fé, da coragem de ter fé. E ele mostrava que onde começava a fé termina a razão. Eu não concordo com essa colocação do Kierkegaard. Eu não acho que é preciso ter cisão entre fé e razão. Isso já foi uma coisa que eu discuti aqui no canal e nos meus cursos online pelo Zoom, sobre Dostoevsky por hora, que vem acontecendo desde outubro do ano passado. Eu venho ministrando, aliás, logo, logo vai ter a abertura de um novo curso. Pode deixar que semana que vem eu anuncio para vocês. Já estou anunciando nas minhas redes. Dostoevsky, Nietzsche, podem esperar. Nietzsche, espirrem. Querem acertar como é que pronuncia o sobrenome do Nietzsche? Nietzsche. Não falem Nietzsche. Porque aí, se vocês falarem Nietzsche, vocês estão tentando engolir o espirro. espirrem à vontade, gente. Mas espirrem, por favor, gente, por favor, com a máscara. Entendeu? Que vocês ficarem ali com a fragrância do espirro só para vocês, para não disseminarem como alguns governantes, pelo amor de Deus, vou adjetivar isso aí, que é um horror, gente, é um verdadeiro horror, disseminando o não uso da máscara. Isso aí, eu não preciso dizer o que isso significa. É óbito para um sem número de pessoas. Mas espirrem, Nietzsche, aí vocês acertaram o sobrenome. Mas, em face da grandiosidade do cosmos, dizem inequivocamente que Deus, vejam, eu não estou falando do clero, eu não estou falando de estrutura de igreja católica, protestante, centro espírita, tempo budista, sinagoga, mesquita. Eu estou falando da divindade, ou das divindades. dizer que não há nada, dizer que nós estamos sozinhos no universo é algo possível, mas é certo? E, por outro lado, dizer que nós não estamos sozinhos no universo é possível? Mas é certo? O pastor Leia, você é agnóstico? Não, não sou agnóstico. Não sou agnóstico. O pessoal me pergunta, Vassolê, você é ateu? Vassolê, você é cristão? Vassolê, você é espírita? Vassolê, você é agnóstico? Gente, tem uma coisa que eu digo sobre mim, eu sou corintiano apostólico romano. Vocês conhecem a religião? Essa é a minha. Se tem uma religião que eu tive, tenho e terei, é essa. Mas, afora, brincadeiras a sério, jamais a parte, o que eu digo a vocês é o seguinte, a minha atitude é uma atitude de investigar, de sondar. E eu tenho minhas propensões. Eu sou espiritualista. Eu tenho muitas propensões de busca nesse sentido. Agora, não sou, não deixo de ser transpassado por dúvidas. E, não é que me incomoda, as pessoas podem ter civilizadamente, as pessoas podem ter as certezas, certezas, aí elas podem ter com elas. Né? Mas, desde que civilizadamente, tá tudo certo. Agora, às vezes eu recebo alguns comentários no canal de pessoas que estão querendo panfletar. E esse canal é um canal aberto para a democracia. A pessoa quer panfletar, se for civilizadamente, tá tudo certo. Agora, gente, vocês já repararam numa coisa? Você tá conversando com alguém, se a pessoa realmente tá disposta a te ouvir e falar pra você e fazer uma troca de ideias, não vai ser com truculência, com violência, com... tentar falar por cima do outro, com voz mais alta. Agora, não dá nem pra falar, né? O pessoal que fala com voz mais alta, às vezes, quer usar caixa alta. Então, a gente vai passar por cima das pessoas. O Oscar Wilde costumava dizer o seguinte, grande Oscar Wilde, enterrado no cemitério de Père Lachaise, em Paris, quando as viagens de Bachelet forem a Paris, eu visitarei o túmulo de Oscar Wilde, de Marcel Puste, de Allan Kardec, de Honoré de Balzac, todo mundo enterrado. o Jim Morrison, até o Jim Morrison, está enterrado lá no Père Lachaise, em Paris, que é um cemitério famoso. Tem até um muro lá do Père Lachaise, desse cemitério, dedicado aos membros da comuna de Paris, que foram trucidados pelas tropas burguesas ali em 1871. Tá bom? Mas quero dizer a vocês que o Oscar Wilde costumava dizer o seguinte, é tão fácil convencer o outro, é tão difícil convencer a si mesmo, ou seja, às vezes, gente, o convencimento do outro de que Deus existe, de que Deus não existe, é mais uma disputa de ego para que o outro pense como você. Por que não tentar estruturar uma forma de investigação a esse respeito? Por que não tentar sondar as investigações? Eu considero, já me posicionando em relação ao Bergman e o Lars Contrier, eu considero que eles foram até determinados limites da experiência espiritual, mas não sondaram muito o além-mundo. Dostoyevsky fez isso, Gabriel Garcia Marques fez isso, Jorge Castanheda fez isso, estou citando três autores aqui para vocês. Isso, para não citar o cineasta Alejandro González Iñárritu, grande cineasta mexicano, que, salvo engano, está radicado agora nos Estados Unidos, que fez o filme 21 gramas, já resenhado aqui no canal, e aí eu sempre aviso, deixem aqui embaixo, deixem aqui embaixo, aqui embaixo eu vou deixar as referências para todas as citações que eu for fazendo, vai estar tudo roteirizado, então não se preocupem em ficar anotando, vão acompanhando aqui a cadeia de raciocínio. Olha lá, olha lá, olha lá, o Ademir, querido Ademir, que está na Holanda, manda um super chat, e eu vou responder a colocação do Ademir, valeu Ademir, obrigado pelo apoio, meu amigo, vamos lá. Ricardo, existe um Deus, existe um unicórnio no lado oculto da Lua que realiza todos os seus desejos, são semanticamente vários, por que você tem fé em uma e não na outra? Olha, a pergunta do Ademir é importante, por quê? Porque o Ademir está dizendo que existir Deus e existir um unicórnio, que o unicórnio a gente sabe que não existe, pelo menos, não tem nenhuma prova, e aliás, não tem nenhuma prova cabal, conclusiva, em relação à existência de Deus também. O Ademir está dizendo, por que se tem prova em uma e não na outra? É uma pergunta importante, pode ser a dúvida de muitas pessoas ou pode ser a inquietação. Ademir, quando todas, praticamente todas as civilizações que já houve nesta Terra desenvolveram, muitas vezes sem contato umas com as outras, dimensões de sobrenatural, dimensões de espiritualidade, isso talvez possa dizer para um espiritualista que a ideia de Deus é universal. Por outro lado, um materialista diria que a incapacidade cognitiva, técnica, de domínio da natureza por parte de povos antigos, cognitiva, não no sentido de que fossem inferiores aos povos modernos, mas no domínio da técnica. Olha lá, olha lá, olha lá, a nossa querida Alice Reiner, filha da também querida Elvira, que tem o apelido Elvira, fiquei sabendo que você tem o apelido de Elviroca, um apelido carinhoso. Manda um grande abraço para a Alice Reiner com Jogue Suas Tranças de Mel, Rapunzel, Rapunzel, gostaram aqui do meu trio elétrico? Porque a Alice Reiner tem o cabelo das tranças de mel aqui, e manda um abraço para a Alice que sempre apoia esse canal, para a Elvira, que também sempre apoia o canal e faz todos os cursos, a Elvira faz todos os cursos que eu ministro. Muito obrigado, muito obrigado, Alice. Olha só, o materialista poderia dizer que se trata da alienação, da concepção, de falta de potência daquelas sociedades antigas, transferindo isso para deuses. É possível. agora, é interessante pensar o seguinte, fenômenos ditos paranormais não existem? Bom, as pessoas que relatam esses fenômenos são charlatãs? Ingmar Bergman, por exemplo, na sua autobiografia Lanterna Mágica, Ademir e todas e todos vocês, já que estamos falando aqui de Bergman e Lars von Trier, claro, também estou respondendo a pergunta do Ademir, disse que via coisas. Bergman tinha alucinações visuais, como poderia dizer um ramo ateu da psiquiatria, nem todos os psiquiatras são ateus ou foram ateus. Meu pai é psiquiatra porque não era psiquiatra e não era ateu. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, se vocês forem assistir ao programa Pinga Fogo do Chico Xavier, que era um espiritualista brasileiro, ele sim, espírita, o Chico Xavier estudou muito pouco, escreveu trocentos livros, nunca ganhou um centavo com eles, diga-se de passagem, e ele dizia receber contatos de espíritos. Isso é real? O que que, Ademir, o que que eu te diria? O que que uma ciência agnóstica, porque ciência militante é religiosa. Se um cientista tem certeza, ele não está percorrendo o método científico. O método científico ele está pautado na dúvida. quando a ciência se rebela contra a religião, e é o caso, em enorme medida, a gente tem que entender a história do que a religião fez com a ciência. Agora, eu estou falando de espiritualidade. Se uma pessoa, uma mãe e um pai dizem que o Chico Xavier escreveu uma carta, psicografou, uma carta, em que ele revela uma informação que só o pai e a mãe sabiam, e não havia possibilidade, até porque não havia internet ali na época, de ele ter acesso a isso, qual hipótese a gente formula? Várias. Ademir, eu já conversei com um amigo meu que estudou os filósofos gregos, nomeadamente Platão, e ele formulou uma hipótese. Para virar tese, essa hipótese, ou seja, essa tese insuficiente, ela precisa ser estudada, verificada. ele pensou o seguinte, olha, eu sou ateu, dizia meu amigo, então eu não consigo conceber que o espírito permanece vivo depois da morte, dizia ele. Então, se essa comunicação houve, se ela não é uma comunicação não verdadeira, e muitas pessoas asseveraram que não foram, que não foram inverdadeiras, será que existe algo como um mundo das ideias proatônico, como a nuvem em que a gente armazena as coisas agora no celular, a nuvem, que é habitual, e as nossas ideias, a nossa memória, ela fica numa nuvem espessa, que também é matéria, só que a gente ainda não conhece isso, e algumas pessoas com mais sensibilidade, não tem antena que consegue acessar, por que tem pessoas que tem mais sensibilidade e outras não? É uma questão aí, tem pessoas mais altas, outras mais baixas, então a gente pode falar de sensibilidade. Então a pessoa poderia captar essas coisas. Essa é uma hipótese, uma hipótese imanente. Agora existem as hipóteses de que existem espíritos, isso foi comprovado? Não, não foi. Até onde eu li do Harari, do Yuval Noah Harari, no seu livro Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, eu vou deixar o link para o livro, eu já fiz leitura de Vassolera, inclusive, até o presente momento os campos da ciência esquadrinharam todos os quadrantes do corpo, não encontraram vestígios do que as várias diversas, as diversas, os diversos povos chamaram de espírito, alma, como vocês queiram. Isso significa que não há? Não sei. Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, Ademir, que é muito importante, é o seguinte, qual é o seu unicórnio? porque eu conversei uma vez com o meu querido amigo Edward, aliás, a Eni estava aí, se a Eni tiver aí, um grande abraço para a minha amiga Eni, a Eni e o Edward são casados, e eu estava conversando com o meu amigo Edward, estou falando isso, porque a gente, eu e o Edward, a gente tem uma profissão da nossa amizade, é a profissão de discordarmos um do outro, e é uma delícia, porque são discordâncias civilizadíssimas numa sequência vertiginosa e ambos aí ficamos extasiados com o nosso esporte discursivo. E uma vez eu estava conversando com o Edward, e o Edward é um leitor quanto mais de Søren Kierkegaard, o Edward tem uma formação protestante, é um cara sensacional. E eu já acho que é preciso sondar aquilo que o Kierkegaard achava que estava fechado, vendado para a razão. E uma vez a gente estava conversando, e o Edward colocou uma questão muito interessante que eu divido aqui com vocês. Olha, eu posso ter uma fé numa sociedade, fé, veja, ele entregou essa palavra, uma fé numa sociedade reconciliada, porque isso vai acontecer aqui, se acontecer, vai acontecer aqui, nesse nosso mundo. Aí eu disse, o Edward, não parece o caviar do Zeca Pagodinha? Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem ouvir, eu só ouço falar. Já houve algum dia sociedade reconciliada? Não houve. As que houve, né? Flávio, parênteses, por que não é o vero? Porque, gente, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal e fica na terceira, fica na, oh meu Deus, fica na terceira pessoa do singular. Tem algumas pessoas, no Brasil, na contemporaneidade, que tiveram acesso a todos os níveis de estudo, e que tiveram poder, inclusive, poder, de mandar prender, mandar soltar, julgar as pessoas. Tem algumas pessoas que deveriam saber disso, que muitas pessoas no Brasil passaram por crime social e não tiveram acesso a esse tipo de informação, que nem é uma coisa formativa, é uma questão de informação, de conhecer algumas normas da língua portuguesa, tem a sua normatividade. Quando essas pessoas abusam de poder e tiveram acesso a todos os degraus aí de formação e ainda assim não sabem dessa regra básica da língua portuguesa, essas pessoas tiveram privilégio estudar, porque no Brasil não é direito, é privilégio. Essas pessoas merecem ser criticadas por isso. Mas é por isso. Por isso que eu não posso falar houveram, no sentido de existir, mas houve. Então, gente, voltando aqui. Agora até falar desse tipo... Vamos dizer assim, os espiritualistas diziam que eu trago até uma energia, uma maré aqui para mim, falando desse tipo de figura. Mas vamos voltar aqui. Então, quando a gente fala dessas questões, a gente movimenta aí, até perdi o rebolado, mas vamos encaminhando aqui. A gente movimenta esses pontos para essa discussão, gente, sobre sentidos de esperança. Aí o Edgar estava falando assim, lembrei. Aí o Edgar estava falando assim, eu estava falando para ele, se nunca houve uma sociedade reconciliada, justa, igualitária, uma sociedade socialista, nunca houve, que sabe, nunca vai haver. A humanidade está caminhando para muito longe disso agora, infelizmente. Isso também é uma fé. Mas é uma projeção de sentido. E quando eu estava em movimento estudantil, quando eu conversava com a rapaziada lá no curso de ciências sociais que eu fiz na graduação, eu percebia que o Deus dessas pessoas, de algumas pessoas do movimento estudantil, de muitas, era a revolução. E que conforme as pessoas saíam daquele ninho, daquela manjedoura, daquela bolha protetiva da universidade, e caíam no contato duro com o chão sofrido da vida, e olha, se formar em ciências sociais do Brasil não é jogo duríssimo, é jogo duríssimo para quem vai trabalhar depois na área, vixi, Maria, gente, a coisa não é fácil, não. Aí que vem a questão. Por que essas pessoas se desiludem? Porque a ilusão, será que é meramente ilusória? Projetos não são ilusórios? O que é o projeto em face da finitude? Então, gente, a gente percebe que a fé, o componente da fé, é um elemento fundamental para todas as civilizações que eu conheci, com as quais eu tive contato, seja estudando, seja visitando, e Lars von Trier e Ingmar Bergman são diretores autorbentados por isso. O Bergman foi filho de pastor protestante, inclusive. Aliás, falou muito do seu pai, apontando o autoritarismo do seu pai e assim por diante. E Lars von Trier é outra pessoa que vai esgarçar totalmente essa tradição de questionamento teológico. Seja para zancá-la, miilistamente, pela notificação, seja para construir personagens que são as mais sublimes com as quais eu já tive contato. Eu quero dizer a vocês que a personagem Selma interpretada pela Björk no filme Dance on the Dark, Dançando no Escuro, é a maior personagem do cinema com a qual eu tive contato. Para mim, ela é o Príncipe Muiskin. E o Príncipe Muiskin é a Selma de Dançando no Escuro. Ela é uma pessoa formidária, ela é uma personagem para mim sublime. Sublime. É de chorar. E eu falarei sobre ela daqui a pouco. Então, gente, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, é preciso que a gente conheça. E é preciso que a gente olhe para a nossa própria vida. Em que a gente tem fé? Porque a pessoa pode dizer não, não acredito em nada. E a pessoa fica doente ou está passando por um momento de dificuldade ou uma crise existencial e a pessoa pode vir aclamar com ajuda. Pode nomear. Mas o que é esse clamor por ajuda? O que é a dimensão de a pessoa se querer sentir parte de algo? Parte de algo que transcende? Achar que o universo faz sentido? Sondar isso? Então, existe um ateísmo, digamos assim, militante? E aí eu fico me perguntando se esse ateísmo militante ele é mais anticlerical? E aí, estamos juntos? Porque quando a gente olha para a história das religiões, realmente, sobretudo quando há poder estatal, minha Nossa Senhora, é uma verdadeira tragédia. Agora, quando eu leio, por exemplo, o filósofo ignorante do François-Marie Arrué, também conhecido como Voltaire, uma das grandes mentes do iluminismo francês. Voltaire era profundamente anticlerical, mas não se disse ateu, pelas mesmas razões que eu estou trazendo aqui para vocês. Porque, investigando a possibilidade do absoluto e a impossibilidade do absoluto, ele se colocou de uma maneira ambígua, túbia. Ele não sabia. Ele podia não concordar com várias interpretações do judaico-cristianismo tradicional, como, de fato, fazia. Mas, ao procurar e verificar e sondar esses aspectos, ele se colocou de maneira humilde e relativa em relação a essa vinculação de esperança que pode ser imanente ou transcendente, mas que nos constitui. ninguém levanta da cama, sobretudo num tempo tão horroroso como o nosso, sem um propósito do maior ao menor que seja. Por que isso não pode ter o nome de fé? Ah, porque é o palpável. O que é o palpável? O palpável de hoje é o palpável de amanhã? Como é que fica essa questão? São questões lacinantes. Eu quero levar vocês aos filmes do Bergman, agora, para a gente encaminhar para a discussão dos filmes, para a discussão propriamente dita dos filmes, eu quero levar vocês à discussão de dois filmes aqui, do Bergman, mas de alguns momentos. O sétimo selo, que eu já resenhei aqui, em Luz de Inverno, um filme sensacional do Bergman, que eu adoro, não é tão conhecido quanto o sétimo selo, quanto o Morango Silvestres, quanto o Persona, mas para mim é uma verdadeira obra-prima. Olha esse nome, gente. Luz de Inverno. No Brasil, a luz de inverno não faz tanto sentido, porque em São Paulo, por exemplo, a maior parte do Brasil, a não ser no sul do Brasil, onde faz mais frio, a maior parte do Brasil, inverno é verão. Não tem inverno. Mas aqui na Europa, a luz de inverno é uma luz que não acalenta. Então, luz de inverno já é a dimensão de um Deus que já não acalenta. Porque Deus é associado à dimensão de luz, né? E eu quero falar um pouquinho sobre as duas personagens, os dois protagonistas, as duas personagens principais desses filmes do Bergman, para a gente, então, chegar ao Dançando no Escuro. Eu quero dizer a vocês que o pastor, o pastor, pastor no luz de inverno, que o cavaleiro medieval, Antônio Bloch, eternizado, não vou nem dizer interpretado, seria um sacrilégio para lá interpretar, porque ele foi eternizado pelo Max von Sydow, o ator sueco, que é alto pra caramba, eu fiquei sabendo disso, e eu quero dizer a vocês que eu vou realizar isso, eu vou dividir isso com vocês. Podem cobrar isso de mim. Eu vou comprar uma capa, vou vestir a capa da morte, vou pintar o meu rosto com aquele branco pálido, e vou até a praia da Suécia, onde foi encenada a primeira cena com personagens de O Sétimo Selo. Aí abrirei a minha capa, e tirei aí uma foto pra colocar num dos locais do vídeo, aqui do meu canal do YouTube. Podem cobrar isso de mim. O cavaleiro Antônio Bloch é alguém que está perguntando por Deus. Ele participou de cruzadas, se desencantou completamente, percebeu que as cruzadas eram um banho de sangue, uma guerra, digamos, indigna, espúria, dogmática, de fé contra fé, não encontrou a espiritualidade que achava que ia encontrar nas cruzadas. Mas ele continua a aclamar pra tentar auscultar isso que é uma imagem muito forte em Barberma, o silêncio de Deus. Quem está acostumado e acostumada a ver os filmes do Bergman, sabe que o Bergman focaliza o céu. Eu adoro olhar pro céu. Quem já viu as viagens de Vassoler, sabe que muitas vezes eu aponto a minha câmera lá para o céu. E aqui em Portugal, às vezes, o céu é desenhado e pontuado por nuvens de forma maravilhosa. só que esse céu do Bergman é o céu muitas vezes sem nuvens. Mesmo podendo ser bonito, porque muitas vezes tem filme em preto e branco, aí é mais duro, aí é duro, né, de a gente sentir aquele azul anil do céu bonito. Mesmo assim, a gente fica com essa imagem de uma abóboda vazia, abandonada, nadificada, em silêncio, e a gente fica perguntando onde é que Deus está. E essa é a pergunta recorrente do cavaleiro Antônio Bloch. O Antônio Bloch tem um fiel escudeiro chamado Jans. E esse fiel escudeiro é mundano, é radicado no mundo. E sempre que o Antônio Bloch faz as suas perguntas buscando Deus, o cavaleiro lhe responde. Não há. Olhe para a terra, deixe de voltar os seus olhos para os céus. E é interessante que o cavaleiro, ele entra na igreja e ele vai olhando para os desenhos eclesiásticos que há nas paredes das igrejas. E quem já esteve na Rússia, bom, nem preciso dizer a ligação umbilical que eu tenho com a Rússia, já morei, inclusive, na Rússia, aliás, não vejo a hora de voltar para a Rússia. Deixa eu contar uma coisa para vocês, porque parece que aqui na Europa agora, não vai ser possível tomar a Sputnik V. Preciso dizer quem fez pressão na União Europeia para isso acontecer? Não. Preciso dizer quem está do outro lado do Atlântico e está fazendo uma mobilização aí, uma guerra de vacinas? Porque no Brasil houve lobby nos Estados Unidos para a Sputnik V não ser aprovada. E eu acho que está... Não estou afirmando isso. Estou especulando com vocês que houve essa questão. Então, gente, o que eu posso dizer é que eu estou louco de vontade de voltar para a Rússia, de visitar a minha querida racisca e a federatze. Mas vejam, quando você entra numa igreja ortodoxa, russa, as paredes estão todas desenhadas com os temas dos evangelhos. Porque as pessoas não sabiam ler, gente. como é que você ia falar para a pessoa ler a Bíblia? Aqueles governos usurpadores não dava educação para a população mais pobre? Então a pessoa ficava ali, ela via, como se fosse um desenho animado, as histórias dos evangelhos. E o Bergman conta na sua autobiografia, Lanterna Mágica. Nossa, que livro lindo, gente. Vou deixar o link aqui para o Lanterna Mágica aqui embaixo do vídeo. Ele conta que ele acompanhava o pai na igreja e a igreja também tinha as paredes desenhadas com motivos medievais. E essa dança da morte que aparece ao fim do sétimo selo, para quem já assistiu, vocês vão se lembrar fortemente, é algo que marcou muito o Bergman. E a gente fica pensando, né? E as personagens dimensionam isso. Qual o propósito disso aqui? Não tem propósito algum amar e não amar, então, são a mesma coisa. São duas ações gratuitas. Uma entrega é um sopro, é uma poeira cósmica desprovida de sentido. Então, se a pessoa amou ou se a pessoa fugiu do amor a vida inteira, não se entregou numa relação, essas questões se equivalem. O amor, o ensinamento recebido de alguém, de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de um irmão, de um amigo, tudo isso se esboroa com o tempo. Não há qualquer tipo de vinculação. Tudo é propriamente gratuito. Não há sequer lugar certo ou hora certa, porque se o caos se estabelece, falar em lugar certo e hora certa é falar em olhos abertos para a probabilidade, para a contingência. as personagens do Bergman estão transpassadas por isso. O Cavaleiros Antônio Bloch não à toa não tira em nenhum momento a sua armadura. Ele não está mais em meio a uma cruzada. Mas ele fica com a armadura. Por quê? É o último vestígio da proteção da fé. Vestígio simbólico. Por quê? Porque naquele crepúsculo da Idade Média, aliás, tem um livro belíssimo do historiador holandês Johan Reutzenger, intitulado O Outono da Idade Média, um livro maravilhoso que eu tive a alegria de ler e recomendo a vocês. O Reutzenger vai mostrar e eu tive essa experiência aqui em Braga. Aliás, falei sobre isso no terceiro vídeo das viagens de Vassoler, aqui em Braga ainda, porque domingo agora a gente começa a ir para a cidade do Porto, aqui em Portugal. E eu falei essa experiência e eu me lembro de ter encontrado essas discussões em Johan Reutzenger. Reutzenger dizia que a experiência de estar envolto pela Idade Média é uma experiência de se persignar a cada momento, usando o símbolo católico, da Idade Média, em face do badalar onipresente dos sinos. De considerar os marcos da vida transpassados de espiritualidade. E aqui em Braga, Braga é uma cidade que tem mais de dois mil anos, passou, portanto, por toda a Idade Média cristã, católica, aqui em Portugal. Você sai de uma praça e a cada quarto de hora, cada quarto de hora, você olha no relógio e dá certinho. A cada quarto de hora, se você, por exemplo, estiver caminhando pelas praças belíssimas aqui de Braga, assistam ao vídeo, vou deixar o link aqui para vocês verem as viagens de Vassolet, você sai de uma praça, o sino está balalando, você entra na outra, e a cidade, o centro histórico é pequeno, e os sinos te acompanham. E você se sente envolto por essa dimensão de espiritualidade, de tal maneira que nesse vídeo das viagens de Vassolet pelo centro histórico de Braga, eu disse o seguinte, mas vou deixar o link aqui embaixo, para esse vídeo. Eu disse o seguinte, a pergunta por quem os sinos dobram é uma pergunta da modernidade, que está exilando o Deus do universo. Porque por quem os sinos dobram na Idade Média, dobram por Deus, dobram a partir, para você, mas por Deus. Então, as personagens Bergmanianas, o Antônio Bloch do Sétimo Selo, ele pressupõe a vinda do ateísmo, mas ele ainda, ou seja, as suas dúvidas, elas têm um horizonte de indagações, expectativas, maior do que o emparedamento a que o tempo, do que o emparedamento a que o tempo condenava as pessoas. Ele tinha especulações filosóficas, teológicas, existenciais, que precisavam de mais elementos de sondagem do que sua própria época histórica poderia dar. Então, ele já estava para além da época dele. Isso é duríssimo para uma pessoa. Porque a pessoa que não cabe em sua própria época pode, de fato, enlouquecer. Ela não consegue se achar parte de um todo. Em Luz de Inverno, que é um outro filme maravilhoso do Bergman, a gente tem alguém como o cavaleiro Antônio Bloch levado às últimas consequências, mas já com uma fé esvaziada de sentido. A gente tem um pastor protestante e esse pastor, lá no filme do Bergman, tá, gente? Ele professa toda a ritualística, vocês sabem que os pastores protestantes podem se casar, diferentemente dos padres da Igreja Católica, ele professa toda a ritualística religiosa, mas ele já não acredita em mais nada. E, aliás, a câmera do Bergman, ela focaliza de baixo para cima Imagem de Jesus Cristo no filme Luz de Inverno, gente, eu assisti a esse filme, sei lá, 37 vezes, que eu gosto muito. E, como essas questões me atormentam muito, elas são muito importantes para mim, eu vou atrás sempre dessas elucubrações. E, quando a câmera do Bergman focaliza a imagem de Cristo, é como se nós sentíssemos a textura, não da figura de Cristo, mas da madeira que o compõe, que compõe a figura e que está rota. E aí nós temos na apreensão, na captura filmica, cinematográfica, imagética, uma síntese dessa decretude da fé. Daí a luz de inverno, a luz que não acalenta, a luz que não ilumina, a luz que não incendeia, que não traz sentido. Um pastor que professa a sua fé, no caso do filme do Bergman, sem acreditar em Deus, é alguém que vive maquinalmente, que vive desprovido de sua alma. No caso, ninguém escolheu ser pastor, ali vai escolher aleatoriamente. Tem uma profissão de fé, se diz que há uma profissão de fé. Então, em Bergman, nós sentimos, em Ingmar Bergman, no cinema de Ingmar Bergman, nós sentimos essa dimensão de um exílio de Deus, que é uma questão fundamental, que eu vou chamar de ruptura da abóbora celestial. Os antigos, já dizia Guilherme Lucotti, Lucotti, como vocês quiseram, o Jorge Lucas, o Guilherme Lucotti, na sua teoria do romance, os antigos, a antiguidade, tinha nos deuses os portadores da boa nova, os dotadores de sentido para a vida. A cartografia da nossa vida estava escrita nas estrelas. As estrelas, aliás, não só se interpretava a cartografia geográfica, o horizonte, pela referencialização das estrelas, como também se dizia que era possível interpretar oráculos, adivinhos, por meio delas. Isso é antiquíssimo. Bom, aí eu estou falando da ancestralidade dos horóscopos, da astrologia e assim por diante. Remontando ali aos egípcios, uma coisa impressionante. uma vez que esse céu se estilhaçou, para onde foram os fragmentos? Para onde foram os estilhaços? Para onde foram essas orientações? É aí que o nascimento do indivíduo, aquele ser fraturado, incompleto, angustiado, atormentado, é a orfandade epocal. as personagens de Bergman são órfãos, modernas, no exílio de Deus. E em Lars von Trier, em Dançando no Escuro, aliás, isso é levado às últimas consequências. E eu me pergunto justamente isso. Quem assistiu ao filme Dançando no Escuro de Lars von Trier, sabe que Lars von Trier é o herdeiro direto de Ingmar Bergman. Aliás, esse cinema escandinavo do Karl Dreyer, que ainda vai estar no meu canal, eu já fiz a resenha de Thomas Winterberg. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Isso é um sinal dos tempos. O filme A Caça do Thomas Winterberg, que eu já resenhei aqui no canal, vou deixar o link para a resenha aqui embaixo, para vocês. Aliás, quem acessar esses links que eu deixo aqui embaixo, roteirizados, inclusive ajuda o canal, porque são links para a página que eu estabeleço em acordo com uma página de divulgação de livros e filmes. O filme A Caça não está discutindo se a personagem do Mix Minkensen, o ator lá de Damarquês, ele não está discutindo só se o cara cometeu o horror de ter violado uma menininha. Isso é um horror completo, pelo amor de Deus. Devemos condenar de A a Z qualquer violação a crianças pedofilia, pelo amor de Deus. Essa é uma questão do filme A Caça de Thomas Winterberg. Mas a discussão sobre a natureza do mal é o ponto. E muitas pessoas querem fazer uma discussão lá nos comentários da Rezende, tudo bem, o espaço é livre e democrático. Para falar-se, houve ou não houve o crime, mas a discussão essencial sobre o sentido ou a falta de sentido da amizade, da vida, da bondade, da maldade daquela cidade que colocou o professor em ostracismo, essa passa ao largo. Agora, quando uma pessoa vê um ente querido atormentado por uma doença, por uma tragédia, se perguntando pelo sentido da vida, dizendo se o laço é contingente, quebradiço ou duradouro, a pessoa está tocando nas raias mais profundas da vida. Quando alguém sofre um acidente, quando alguém sofre um deslize, quando alguém vê que a vida não tem mais descontinuidade, a pessoa não pergunta por quê. A vida apresenta para a pessoa a caveira de Hamlet e fala por quê? Você não vai me sondar? E a nossa época, o Nietzsche, que era ateu, dizia que as perguntas da metafísica profundíssimas eram profundas sem ter escavação possível, porque elas buscavam uma profundidade que a ciência apoiaria, porque as respostas da ciência seriam desencantadas, menos profundas no sentido da existência, porque a existência seria esvaziada de sentido, sentido que ela não tem para o Nietzsche, porque as respostas são, existe ou não existe, é tátil ou não é, é sondável ou não é, o porquê, para quê, de onde, até onde, até quando, não existem. As personagens de Lars von Trier e Ingmar Bergman são completamente cindidas nesse sentido. E você percebe, vocês vão ver na resenha do Morango Silvestre, que filme lindo, no mesmo ano de Dançando o Sétimo Ceu, de 1957, e um senhor, um médico, que vai ter o título de cidadão honorário de Lund, na Suécia, e ele está perto da morte. E uma das cenas mais emblemáticas que eu já vi na minha vida em um filme é a cena desse senhor dentro de um sonho, olhando para um relógio que não tem ponteiro. Qual relógio que não tem ponteiro? Esse não seria um belo rosto para a morte? Aliás, o Bergman já havia feito a morte com o rosto pálido, como se fosse um relógio sem ponteiro. E esse senhor está perguntando se essas memórias sutis da infância são irrevocavelmente distantes dele próprio. Nós nos perguntamos por isso. Eu começo a ter memórias, eu tenho uma memória boa, e eu começo a ter memórias de 30, 35 anos. Minha memória mais antiga remonta há 35 anos. Quando eu estava apoiado, eu estava quase dormindo, tinha uma mesa lá na cozinha de casa em São Bernardo, e eu tinha 5 anos, eu era muito novinho, e eu estava, eu acho que eu estava esperando a minha mãe chegar do trabalho, meu pai naquele dia estava de folga, ele estava comigo lá na cozinha, conversando comigo, alguma coisa, provavelmente falando do esporte, clube, Corinthians Paulista, e aí eu acho que eu fui encostando, sabe quando a criança senta na cadeira e não consegue apoiar o pé embaixo, porque não dá pé? Eu estava apoiando a cabeça ali na quina da mesa, e aí eu acho que minha cabeça caiu, porque eu dormi, e eu bati a cabeça numa viga da mesa. Sabe aquelas mesas que tem a perna prançada e uma viga passa através delas para fixar? Eu bati ali. Aí eu lembro de meu pai e minha mãe terem me levado para tomar um ponto. Eu tenho até hoje, quando eu raspei o cabelo no passado, o ponto está aqui. Essa é a memória mais antiga que eu tenho. Eu lembro, eu acho que eu tinha 5 anos de idade, memórias mais antigas que essa, realmente eu não tenho. Mas isso aí foi o quê? Minha mãe, eu lembro da minha mãe tentando me consolar, eu estava abrindo o berreiro, chorando, meu pai falando assim, para eu ser firme, para eu aguentar, que eu ia comprar um doce para mim e tal, e não sei o quê. Então, isso é irrevogável? A gente fica se perguntando essas questões. E aí chega essa situação da Selma em Dançando no Escuro. Aí é... tem um grau de lirismo, de entrega, de abnegação, e a gente fica perguntando por que ela está fazendo isso. Porque a Selma é uma personagem que é uma proletária, esmagada numa fábrica dos Estados Unidos. E a Selma vai ficar cega. Ela vai ficar cega. No começo do filme a gente não sabe disso, mas eu estou indo para o ponto central. E a Selma, ela faz jornada dupla, tripla, como acontece muito com as pessoas... Gente, olha, os trabalhadores e trabalhadoras nos Estados Unidos são massacrados. Olha, os Estados Unidos, eu repito todas as vezes que eu puder dizer isso, eles não são exemplo, nem para si próprios. Os Estados Unidos tem um capitalismo selvagem, brutal, neoliberal, destruindo os direitos de trabalhadores e trabalhadoras. as pessoas trabalhando. Tinha uma mocinha, tinha um... Quando eu morei lá em Chicago, tinha uma Walgreens, que é um... Tipo um farmácia, supermercado, tem de tudo lá, né? A CVS, CVS e Walgreens, são duas redes lá. E a mocinha trabalhava lá na Walgreens e ela dizia para mim, ela estava me atendendo, eu ia de manhã e ela estava lá, eu ia à tarde e ela estava lá, eu ia à noite e ela estava lá. Eu falei, meu, você não... Tipo assim, você não dorme? Ela falou, meu, eu preciso pagar a minha hipoteca, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso pagar a minha faculdade, eu preciso pagar, 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 dívida, 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 dívida. E aí a Selma está lá massacrada, fazendo turno um dia, outro dia, três dias, três dias, quatro dias e... trabalhando pra caramba. Por quê? Porque ela está juntando dinheiro para pagar uma cirurgia que só nos Estados Unidos havia pela questão tecnológica. Agora, não achem vocês lá que não existe nem SUS lá, gente. Não tem SUS, sistema de saúde pública. Você sabe? Por isso esse descalabro lá nos Estados Unidos, gente, com a pandemia. O país mais rico do mundo teve esse problema. Isso sem mencionar o senhor Donald Trump, que estava lá fazendo das suas, né? E ela queria pagar a cirurgia para o filho dela, para o Jim. Olha o nome do filho, Jim, Jenny. olha a dimensão simbólica fundamental. Agora, a questão é que a Selma abre mão da sua vida, de ter o Jeff como namorado, de se divertir. A Selma, o máximo que ela faz é buscar a fantasia dos musicais, de encenar no musical uma fantasia, porque a vida dela era insuportável, mas ela vivia abnegadamente, entregando a sua vida para o filho. e a gente fica pensando, né? Porque os espectadores e espectadoras dançando no escuro ficam pensando sobre essa questão. Ela está com culpa e ela não quer que o filho fique cego, porque ela sabia que ia ter um filho potencialmente cego, porque essa doença podia ser legada, então ela tem culpa, mas onde eu pego a régua para medir até que centímetro vai a culpa e onde começa o amor? E por que a gente faz essas associações tão estanques e maniqueístas? A Selma é dura com o Jim para conseguir ser dura consigo mesma. Ela só consegue externar lirismo, externar bondade quando está ali conversando sobre os musicais, porque ela tenta colocar o Jim num plumo, porque ela sabe que ele pode ficar sem ela na medida em que ela não vai conseguir trabalhar se perder a visão. Então o que eu estou querendo dizer aqui a vocês? O Asfondria nos convida em Dançando no Escuro a perguntar de onde vem esse sentido para a Selma? Por que ela faz isso? Para pegar uma expressão do Ademir no superchat que ela falou, será que a Selma vê o unicórnio ou será que esse unicórnio tem o nome de fé em Deus? São questões que a gente levanta. Por que ela se pauta pela bondade? Existe algum sentido? As personagens de Bergman e Lais Contrier que esturricaram o sentido da existência se mataram, enlouqueceram, perderam o afã de viver. Existe uma... Existem várias expressões ali do Bergman falando sobre o amor. O amor dentre as suas imperfeições é o que há de mais perfeito nesse mundo imperfeito. Essa é uma colocação de O Sétimo Selo. E esse amor a gente encontra em Selma, no filme Dançando no Escuro, nessa entrega, nessa suma entrega em direção ao seu filho, na relação com o seu filho. e aí a questão fica sendo posta. Quando a Selma está na prisão, eu já fiz a resenha, vou deixar o link aqui para a resenha que eu fiz de Dançando no Escuro, aí vocês podem acompanhar todas as discussões, porque aqui não se trata de discutir o filme em si, mas sim a questão da fé e do ateísmo. A carcereira muito comiserada pela Selma, porque ela, ó, Estados Unidos, meu Deus do céu. É, gente, é uma civilização maravilhosa com pena de morte nos Estados Unidos. A maioria dos Estados, não sei se a maioria, que são 50 Estados, mas muitos Estados dos Estados Unidos têm pena de morte. E a carcereira com dó da Selma fala, mas Selma, você só está aqui na prisão porque você se tornou mãe, porque se você não tivesse tornado mãe, o embrólio todo que te levou para cá e que te fez assassinar o Bill policial, essa é a questão da trama, mas vocês vão ver porque assistindo a resenha que eu fiz sobre Dançando no Escuro, vou deixar o link aqui embaixo, porque se você não tivesse sido mãe, não tivesse tido um filho, o filho não ia ser potencialmente cego, não ia ficar cego, não ia herdar a sua herança, não ia perder a visão, ter a sua herança, digamos, congênita e você não estaria aqui, você estaria vivendo. E a Selma dá uma resposta para a carcereira da prisão que falou isso de bom grado, de coração aberto, que é uma das coisas mais singelas e bonitas que eu vi na minha vida. Ela faz um bercinho assim com o braço e ela fala assim, eu só queria embalar um bebê nos meus braços. O ser humano tem muita dificuldade de amar, não é à toa que nessa época de sumo egoísmo, de neoliberalismo introjetado, que não é só institucional ou anti-institucional, na verdade, destruindo todas as redes públicas de instituição, de previdência social, direitos trabalhistas, sistema de educação pública, sistema de saúde pública. Nós vamos chegar a sociedades ingovernáveis. Não é à toa que cada um acha que está feliz, sorria para as redes sociais, ficando sozinho, sozinha, mas muitas vezes recorrendo a remédios de tarja preta, prescritos industrialmente. Então, isso dá a dimensão de quanta felicidade a nossa época tem, não é verdade? E a Selma, contra tudo e contra todos, contra tudo e contra todas, se dedicou ali ao filho. Foi a opção dela. Não se fala do marido dela, a Selma é mais uma mãe solteira. Quantas famílias de mães solteiras temos no mundo, não só no Brasil, e pessoas falando de um tipo só de família. Primeiro que esse tipo tradicional de família cada vez menos existe, por várias mudanças aqui, mas as famílias das mães solteiras, que são compostas por irmãs solteiras, são famílias muito presentes na sociedade. Estão sofrendo a Selma ali, trabalhando de só a só e se entregando para esse tipo de criação do filho. Entendendo que a vida não é só hedonismo, busca ensandecida de prazer, presboucada de coisificação, dinheiro, hedonismo, esse laço. E fica a nossa pergunta. Mas por quê? Por que essa entrega? Por que se entregar a algo? Por que acreditar em algo? Não vai acabar? A lâmina não vai desprincar? Então, isso é racional? Ah, mas é bom. Mas bom por quê? Em função de quê? Por que é bom? Qual o lastro de um laço de carinho? A Selma é toda é toda a encarnação daquela passagem de O Sétimo Selo que eu mencionei aqui. Se o amor é imperfeito, o amor é o que há de mais perfeito nesse mundo repleto de imperfeições. O amor em suas imperfeições é o que há de mais perfeito nesse mundo imperfeito. E esse amor do qual a gente fala aqui que o Bergman está mencionando no Sétimo Selo que a Selma encarna na sua trajetória é um tipo de amor que transcende os próprios desígnios, os próprios prazeres, as próprias deliberações que hoje as pessoas conversam sobre o amor, mas na primeira desavença, na primeira dificuldade, na primeira necessidade de conversa, de trânsito entre as pessoas nas suas muitas diferenças, cada um empacota as coisas e volta pra si. Agora, esse tipo de amor que a Selma vivencia, que a Selma traz à tona, que a Selma exuda, ou seja, que ela exala e exuda, é um amor dizendo que ela se priva de muito da sua vida por ter realizado um sonho que potencialmente culminaria no problema de visão do filho e por isso ela, ao mesmo tempo que amava, purgava essa maternidade, que era uma santificação da vida dela, não no sentido sacro, mas no sentido do amor, do caráter sagrado, não pra transcendência, mas pra aquela entrega de amor que ela teve. E aí a gente fica pensando nessa dimensão. Existia uma dimensão é um argumento bonito, um argumento filosófico para a existência de Deus que o Kant, na crítica da razão pura, desmontou, mas não deixa de ser interessante. Eu vou colocar o argumento ontológico para a existência de Deus e alguns encaminhamentos que o Immanuel Kant na crítica da razão pura deu pra isso. Vocês já viram, vocês já depararam com uma sociedade inteiramente boa? Vocês já depararam com alguém inteiramente bom? Vocês já depararam com uma vida de ponta a ponta, às vezes num só dia, inteiramente bom? Provavelmente vocês vão dizer não. então de onde vêm essas noções de bondade? O argumento ontológico para a existência de Deus costumava dizer que não havendo, como não há, essas dimensões na existência mesma, elas só podem ser provenientes da fonte mesma de onde essa bondade emana. Estão percebendo, irmão? Essa é a dimensão do argumento ontológico para a existência de Deus. O Kant, entre outras coisas, vai dizer que aquilo que a razão não puder averiguar ou o nome no mesmo das coisas, aquilo que é incognoscível para a razão em face da escassez do seu contraste com a imperia, com a realidade tangível, com a realidade inverificável, está na ordem do ensondado pela razão. Pois Ingmar Bergman e Laszontrier buscaram nos seus filmes, seja por intermédio de uma relação. Tem uma cena muito bonita em O Sétimo Selo em que o Juf, que é um artista de circo, ele que consegue ver a morte, e aliás, isso tem uma dimensão no Bergman de que o artista, para além do indagador racional, conseguiria ter um acesso a dinâmicas mesmas da realidade que só o indagador não teria, com a sua sanha racional, racionalista. numa dimensão bergmaniana de cisão entre razão e fé. Mas tem um momento em que o Antônio esbloque, o cavaleiro do Sétimo Selo, se senta com o Juf e com a Mia, a esposa do Juf, e a Mia lhe oferece uma tigela, grande assim, uma tigela, chetana de leite, com morangos, e o Antônio esbloque sente uma completude naquela partilha, na partilha do pão, como se a sua vida tivesse sido novamente dotada de sentido. Essa partilha momentânea, e depois o tormento volta para o cavaleiro Antônio esbloque, é uma partilha que a Selma decidiu viver para além de si mesma, nesse vínculo com o seu filho. É claro que há pessoas que podem dizer que a maternidade envolveria um narcisismo, né, porque, ah, é amar o próximo, aquele que vem da própria mãe. Eu concordo em termos, mas quantas mães vocês conhecem não são assim, não desenvolveram, quantas mães e pais não são assim? Não é dado ser mãe, ser pai, o fato de ter essa entidade implica que a pessoa é o arquétipo da mãe e do pai? Não, a gente sabe que não. Aliás, quantos consultórios de psicologia e psiquiatria estão lotados justamente porque o arquétipo não corresponde à realidade. Não é verdade, gente? Então, pessoal, essa discussão sobre fé e ateísmo no Bergman e no Lars von Trier era uma discussão sobre os rumos da vida. e eu já conversei com pessoas, amigos e amigas que me ligaram para desabafar, para falar sobre a vida, sobre sentido ou falta de sentido da vida. E quem... Eu sempre cito essa passagem do Hans Castor na Montanha Mágica do Thomas Mann. Aliás, já fiz uma leitura de basolé, de trechos da Montanha Mágica, vou deixar aqui embaixo para vocês. Quem muito pensa sobre a vida, cedo ou tarde, depara com a morte. E ter convivido com essas dimensões, ter... A minha vida, ela foi um parque de diversões, um espraiamento irrestrito, jogar videogame, jogar futebol, ver jogo do Corinthians na TV, ou pedir para o meu pai para me levar lá para o estádio. Até o dia 26 de outubro de 1996, porque no dia seguinte minha avó faleceu. E aí, nunca mais essas questões me abandonaram, porque não foram questões. Eu não cheguei a ter elas em livros. Não que, pelo amor de Deus, sou um amante incondicional dos livros. Mas, é... A vida me trouxe essas questões como o cadáver cada vez mais desprovido de calor da minha avó. eu não esqueço a roupa que ela estava usando ali no caixão, a coloração da pele, o véu por sobre o rosto, ela deitada ali, e eu me perguntando, acabou? As personagens do Bergman e do Las Contrias são transpassadas por esse sentimento. E aí, a gente se pergunta pelo sentido da bondade, pelo sentido da progressão da vida, pelo sentido da entrega, pela dimensão de se a pessoa vai ser içada da cama, vai ter ímpeto pra continuar. Essas são as grandes questões aí, transpassando as narrativas de Las, que eu escolhi aqui pra falar com vocês, pensando alguns momentos essenciais em o sétimo selo, a luz de inverno e dançando no escuro. Sendo que no luz de inverno, o mais triste é perceber o seguinte, pra onde esse pastor que não acredita mais em Deus, que é a personagem do Bergman ali no filme, pra onde ele poderia ir? O que ele poderia fazer? E assim, ele esturricou a vida dele. Porque, gente, eu já disse nesse canal e volto a repetir, o niilismo é uma patologia. O niilismo não é algo a que você adere e você vai encontrar veios de proteção à vida. Ele começa a estiolar, a arrefecer a sua ligação com a existência. E você deixa de se fiar em relações, você passa a se distanciar das pessoas, não querer se vincular a ninguém, seja ao seu marido, à sua esposa, namorado, namorada, filho, filha, trabalho, e você vai se liando numa lama viscosa, mal cheirosa, de naufrágio de si, perdendo energia vital. E tem uma moça que ama o pastor ali, o Jonas, salvo engano, Jonas, talvez seja o nome dele agora no Luz de Inverno, e ele a rechaça continuamente. Ele não quer saber daquela moça, ele não quer ter vinculação alguma com ela. Porque uma vez morta a sua vocação, seu chamado, por que permanecer sozinho ou buscar alguém? Tudo tanto faz, é aleatório. Vocês sabem onde a gente encontra um tipo assim, levado às últimas consequências, na personagem interpretada pelo Celton Mello, brilhantemente interpretada pelo Celton Mello, no filme Cheio do Ralo, do Heitor Dália, o Recifência Heitor Dália, cuja obra eu já resenhei aqui, vou deixar aqui o link para o filme O Cheiro do Ralo. Vou deixar isso aqui para vocês. Eu gostaria que a gente pensasse conjuntamente sobre isso para entender o seguinte, a pessoa ter não fazer questões numa determinada direção, seja para questionar, eu dei uma aula no começo do ano, como curar um fanático, em tempos de dogmatismo, como curar um fanático? Eu deixei, vou deixar o link para essa aula aqui embaixo. Aí veio uma pessoa, não sei qual o crédito da pessoa, e quis num comentário colocar, a pessoa mesma apagou o comentário. Como curar um cético? Então eu imaginei que a pessoa estava achando que eu era um cético. Eu não sou cético, mas a pessoa, a gente fica pensando se a carapuça serviu, porque eu não falei que era fanático só religioso. Eu não falei. Aliás, fanatismo, pode haver fanatismo com Deus e sem Deus. Eu tenho exemplo dos dois lados, se vocês quiserem. Exemplos, infelizmente, não faltam. Mas quando eu dei aquela aula, eu pude perceber que existem pessoas tão imbuídas de suas próprias certezas e deveriam questionar suas certezas para saber se são certas. Eu tive tantas certezas na vida e agora com quase 40, eu vou percebendo que uma das certezas que eu tenho é a dúvida. E essa dúvida me orientou, me tornou uma pessoa mais aberta à perspectiva do questionamento do outro, de me colocar nessa posição de outro. por isso que a democracia é tão desapaixonante para extremistas. Porque ela é o reinado do relativo. E existem ateus religiosos que acham saber do nada com o absoluto e existem religiosos que acham saber o absoluto, dizendo que não há nada. Então, esses polos tendem a se equivaler. E, entre esses polos profundos, o cinema de Ingmar Bergman, Lars von Trier foi se orientando. A gente encontra personagens que, a meu ver, desdobram, em enorme medida, os embates encarniçados pelos quais esses próprios cineastas passavam. Então, trazendo um racionalista, um espiritualista, se digladiando. Aquele que persevera no utilitarismo, no mal, no malefício, e aquele que age no mundo estruturando uma bondade, uma boa ação, uma solidariedade. Bom, gente, nós estamos aqui, eu vou concluindo por aqui a aula, mas agora eu começo, eu abro para vocês aqui as perguntas. Então, por favor, comecem a formular as perguntas de vocês, por favor, as coloquem em caixa alta para eu saber que vocês estão fazendo as perguntas para mim. Eu não vou ler perguntas, colocações que estejam em caixa baixa. Olha lá, olha lá, olha lá, a minha eterna amiga Leonor Parizão, que é a amiga eterna da minha mãe, minha saudosa Neuzinha, manda um super estica, apoia esse canal e eu mando um beijo no coração da minha querida Leonor Parizão. Muito obrigado. Então, comecem a colocar as perguntas de vocês e antes disso eu quero perguntar, vocês já deram um like no vídeo, vocês já curtiram esse vídeo, vocês já disseminaram esses vídeos pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Deixa eu lembrar vocês, comentem nas redes, disseminem esse vídeo. Gente, peguem o link desse vídeo, coloquem no Facebook, coloquem no Twitter, coloquem no Instagram, no Instagram, não sei nem se dá para fazer link, mas tirem uma foto aqui da aula, partilhem nos stories do Instagram, partilhem na linha de postagem, façam lá porque isso contribui muito. Vamos lá, gente, deixa eu ver se tem alguma questão aqui, se vocês estão fazendo, olha só, o anarco comunista traz uma pergunta aqui, vamos ver o que ele está perguntando. O que fez mudar sua vida para virar filósofo? Anarco, meu amigo, eu não tenho formação acadêmica em filosofia, eu sou graduado em ciências sociais e eu fiz toda a minha pós-graduação estudando a obra da Strayevsky com a sua adjacência na filosofia, na psicologia, na sociologia, na política, na teologia e assim por diante. Então, boa parte daquilo que eu falei para vocês, daquilo sobre o que eu discorri nessa aula, são motivos que me fizeram buscar na literatura essencialmente. Porque a literatura, para mim, é, de todas as artes, aquela que mais integralmente se aproxima da experiência totalizante do ser. Porque o cinema pode dar ensinações sobre as especulações de uma alma, mas quando toma o monólogo de empréstimo da literatura ou do teatro, já justamente está empregando uma técnica que não vem dele próprio. Como a literatura acompanha a personagem, seja narrativamente, seja nas suas enocubrações e especulações, nas suas angústias, afetos, esse circuito dos afetos que envolve, obviamente, o pensamento, as reflexões, as questões, as tormentas, as angústias, isso não tem método. quiseram me trazer o método X, Y e Z nas ciências sociais, eu falei, mas peraí, quer dizer então que se eu quiser fazer uma discussão psicossocial vou ter problema porque a realidade deve se adequar ao método? Não. Sou eu que devo sondar a realidade tentando empregar... Olha gente, eu já ouvi adjetivos no sentido eclético. É mesmo? A realidade então tem escola própria? Então me fala, onde é que a escola X quando não responde a uma aporia? Por que eu não posso recorrer a outra vertente? Por isso que a experiência da literatura, respondendo aqui para o anarco comunista e para os demais e para as demais que estão aqui, me trouxe essa perspectiva mais ecumênica de fazer, por exemplo, essas questões. Como é que eu posso fazer um mestrado, um doutorado? Essa é a minha angústia. Estou dividindo isso com vocês. Sem perguntar a partir das análises que eu faço se Deus existe ou não. Sem perguntar se a morte é o fim da vida ou não. Sem perguntar se o amor é possível ou não. Por que que eu não posso? Então o que é significativo se não essas coisas? E a possibilidade de justiça e reconciliação na sociedade e entre as pessoas vale ou não vale? Essas eram as minhas questões, meu amigo. Por isso que eu fui para esse campo. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Teve mais pergunta. o Leandro Machado está fazendo uma pergunta. Professor, acerca do Deus judaico-cristão. Se a bondade só poderia ser proveniente do ser prefeito, o argumento ontológico... Na verdade, Leandro, o argumento ontológico não diz respeito só à bondade, mas é um exemplo que eu dei, mas tudo bem. como poderia haver a maldade proveniente do verbo criador? Meu amigo, essa pergunta é uma pergunta que transpassa a história da filosofia e eu vou dizer para você... Obrigado, Leandro Machado. Muito obrigado. Eu vou dizer a você que eu já abordei essa questão em vários momentos aqui no meu canal do YouTube. Você pode assistir a uma resenha que eu fiz do livro Confissões de Santo Agostinho, vou deixar o link aqui embaixo, para eu encaminhar a você essa discussão sobre o mal. Também já ministrei uma aula sobre as possíveis origens do mal. É que essa questão realmente é tão ampla e ela recebeu vários encaminhamentos... Aliás, eu quero indicar... Você está falando do Deus judaico-cristão? Tem uma resposta judaico-cristã para essa questão e tem uma resposta reencarnacionista, budista e espírita. E eu vou deixar o link para uma aula que eu dei sobre Destaievski e Allan Kardec aqui para você também. Como a questão é muito ampla, se eu for me enveredar para responder a essa questão. Agora eu saio do assunto aqui da nossa aula. Mas eu vou deixar todas as referências aqui embaixo para você. Muito obrigado. Deixa eu ver... Aqui... Deixa eu ver aqui... O que mais? o Isaac Aleph. Sua família é cristã? Quando foi e com quantos anos você começou a questionar a realidade universal? Isaac, eu não sei se... Não sei se o Isaac estava... Acho que não acompanhou um determinado trecho da aula, talvez tenha chegado depois. E eu estava dizendo, Isaac, assim, a minha família... Minha mãe era católica. meu pai também raramente ia à igreja, como muitas e muitos brasileiros que são católicos, mas que não iam à igreja. Mas a minha mãe quis que nós fizéssemos primeira comunhão, catecismo e a formação. Mas uma coisa da qual eu nunca vou me esquecer, eu já falei aqui no canal. Lá em casa tinha um livro de... Eu nunca vou esquecer, gente. É um livro de capa amarela, dura, com letras bem bonitas, assim, redondinhas. Sabe? Parece uma letra bem redondinha. E chamado Meu Livro de Histórias Bíblicas. Esse era um livro que tinha lá em casa. E aí eu lia esse livro. Era um livro ilustrado. Gente, eu devia ter o quê ali? Nove, dez, onze anos de idade? É, até aí. É, acho que por aí. Eu estava fazendo primeira comunhão mesmo. E aí eu ficava pensando nessa questão de Moisés abrindo as águas do Mar Vermelho. Quando eu estive em frente ao Mar Vermelho, na cidade de Eilat, ao sul de Israel, aliás, tem uma playlist aqui, Basoler, o Nômade em Israel. Vou deixar o link aqui para o vídeo. Para a playlist. E aí eu me lembrei, né? Eu me lembrei, nossa, eu li isso aqui, hein? E o maná do deserto, o pão de mel caindo do céu. Essas coisas me tocavam muito. Tenho uma vez, Isaac, e todas e todos vocês, eu estava... Eu acho que a santa, porque quem é católico, tem formação católica, você reza em frente do santo. E eu me lembro de que a Nossa Senhora de Aparecida que tinha lá em casa, olha lá... Espera aí, esse super sticker veio... Olha lá, olha lá, olha lá... O nosso querido Sérgio Romero manda mais um super sticker. Muito obrigado, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Sérgio. E aí, eu lembro desse dia, deixa eu contar essa história para vocês. Eu estava em casa... Imagina assim, tinha um guarda-roupa lá em casa que meu pai e minha mãe compraram duras penas, coitados. Dois trabalhadores, dois proletários lá de São Bernardo do Campo. E esse guarda-roupa, ele tinha ali o guarda-roupa na parte de cima, aí tinha a penteadeira, imagine aí. Tinha as portas do guarda-roupa em cima, uma porta que é para o meio maior, para colocar camisa, vestido, uma coisa ali. Tinha as penteadeiras em cada cama e tinha as camas, né? E eu me lembro de que tinha um dia que minha mãe ensinava a gente a rezar toda noite. Aí uma noite, eu não sei porquê, a Nossa Senhora de Aparecido não estava lá. E aí eu pensei comigo, né? Eu era criança. Bom, eu vou juntar as minhas mãos e eu vou rezar olhando para a luz. Porque é como se eu estivesse rezando para Deus. Aí a minha mãe, a hora que ela entrou, a hora que ela me viu rezando, à noite, e ela entrou no quarto, ela falou para eu parar, para ela esperar eu buscar a santa e colocar a santa para eu poder rezar. Isso eu lembro como se fosse agora. E eu acho que foi a primeira vez, assim, claramente, em que me ocorreu uma coisa. Eu falei, mãe, eu lembro de eu ter falado isso, eu era uma criança. Essa questão, para mim, hoje, já está respondida há bastante tempo, mas foi o primeiro momento. Eu falei, mãe, espera aí. Mas eu estou aqui rezando, eu estou realmente concentrado e compenetrado. Não falei desse jeito, mas o que eu quis dizer foi, não me lembro exatamente das palavras, mas eu disse, mãe, mas por que eu preciso dessa imagem necessariamente para rezar? Será que o fato de eu estar rezando aqui não faz já o sentido? Aí minha mãe ouviu, falou, não, você tem que ter aqui. Por quê? Porque muitas pessoas têm, como eu tive quando criança, uma espiritualidade que é uma coisa mais porque está imantada pelo amor que vem dos pais. Você confia nos seus pais, você segue. Mas os questionamentos começaram a florar. Então, uma vez eu perguntei para minha mãe, você só era uma questão, mãe, por que eu preciso repetir as orações? Mas Deus já não é o iniciante, ele já sabe, primeiro ele já sabe o que eu disse, o que eu vou dizer, o que eu já disse, o que eu estou dizendo, o que eu vou dizer. Por que reiterar? Aí minha mãe às vezes dá uma risada das que ficava pensando, era uma coisa nesse sentido. Agora, eu falei da morte da minha avó, aí você pode rever a aula, Aleph, e aí vai chegar a esse ponto, tá bom? Aqui, o nosso querido Poeta do Canto, aliás, tem o canal do YouTube do Poeta do Canto, sigam o canal do Poeta do Canto, tá aqui. Meu amigo, A morte que a vida anda armando, a vida que a morte anda tendo, reflexo, reflexo do corpo do neoliberalismo atual ou da alma imortal do homem? Abraços. Bom, deixa eu, peraí, deixa eu reler a pergunta do Poeta do Canto para ver se eu a entendi precisamente. A morte que a vida anda armando, a vida que a morte anda tendo, reflexo do corpo do neoliberalismo atual ou da alma imortal do homem? Obrigado, obrigado, Edu, sigam o canal do Poeta do Canto, tá aqui. Gente, as perguntas aí que o Edu, a pergunta aí que o Edu trouxe é fundamental. A minha atitude hoje, eu vou dizer aquilo que eu, sobre a pergunta do Edu e sobre muitos afetos, hoje, quando uma pessoa com educação me contradiz, nossa, mas é uma coisa das quais eu mais gosto, porque esse contraditório é fundamental. Por que eu estou dizendo isso? Qual a relação com a questão do Edu? Eu percebi o seguinte, existem pessoas que se arvoram em certezas. Essas pessoas vão encontrar momentos de profundo e radical insegurança e incerteza na vida. Eu não estou dizendo de incerteza financeira, saúde, existencial, que é a mais profunda, que pode ser suscitada, esse tipo de incerteza pode ser suscitada por crises econômicas de saúde e assim por diante. Quando essas pessoas se abrirem, é que, desarvoradas dessas certezas, que elas vão ter uma dimensão de questionamento sobre o sentido da vida. Eu digo, é inescapável essa dimensão. esses grandes autores que sempre me tocaram, e não é à toa, podem pegar, vejam aí no meu canal, não é à toa que eu trago esses autores e autoras, e não é à toa que a minha régua exige essas questões, exige no sentido mais duro e profundo da vida, porque não me parece que ficar discutindo se, sei lá, se o planeta X é mais vizinho do planeta Y, Wilson. Esse é um ponto que sempre me pareceu interessante, mas essas questões existenciais são as questões mais radicais, mais de raiz mesmo. Então, quando a pessoa se mostra mais aberta, você consegue ter uma troca mais forte. Eu deixei, essa é uma atitude que eu tenho hoje. Quando uma pessoa quer me convencer, eu, por gostar muito de discutir, no melhor sentido da discussão, eu topo. Mas, eu quero saber se a pessoa está aberta à troca. Porque quando é uma coisa unilateral, e geralmente é o que acontece pela nossa vaidade, a gente não é tão proveitosa, não é uma coisa tão proveitosa. Isso é uma coisa que, conforme a gente, se a gente vai exercitando muito o movimento do intelecto, das perguntas, a gente consegue fazer com a gente mesmo. Agora, quando é possível ter uma troca bonita com alguém e trocar ideias e fazer perguntas de forma aberta, inquelidora, sem que a pessoa queira se arvorar numa certeza inamovível, porque senão, por que você vai dialogar? Então, essa angústia que o Edu Canto traz, da mescla entre vida e morte, quem já, eu repito, quem já sondou a vida e já se viu mais velho, como o Isaac Borac do filme Moranco Silvestres que eu vou resenhar no sábado, depois de amanhã, e olha a vida do cume ou do vale da decretude e tenta iluminar o que viveu, pode chegar a essas considerações sobre as quais a aula de hoje tanto discorreu. Obrigado, obrigado, gente. Olha lá, olha lá, olha lá, a nossa querida Rosângela Sobral, que também é membro humanista aqui do canal, olha aí a rodinha do lado do nome da Rosângela, manda um super sticker, ó, eu mando um beijo pra Rosângela, que é da minha saudosa Santo André, cidade no eterno ABC Paulista de onde eu venho. Obrigado, querida, muito obrigado. Gente, olha, deixa eu ver, tem mais perguntas aqui, gente, deixa eu ver aqui, o Joel Rabelo. A literatura de Samuel Beckett constitui uma formulação de afirmação do niilismo? Parabéns pelo canal. Obrigado, Joel, valeu pela pergunta, meu amigo. Olha, Joel, é uma pergunta mais, opa, desculpa aqui, gente, é uma pergunta mais específica, digamos, indo pro Beckett, o que eu posso indicar pro Joel, nesse momento, é uma uma resenha que eu já fiz sobre, esperando o Godot, essa peça formidável do Beckett, já foi, já foi aqui, ao ar aqui no canal. Olha lá, olha lá, olha lá, o Diógenes Moraes manda um superchat e nós vamos aqui prestigiar o nosso querido Diógenes Moraes que está prestigiando esse meu canal do YouTube. Mais uma aula incrível. Gostei muito das reflexões acerca de Selma e seu filho. meu pequeno Dante está com 10 meses e tenho tido diversas reflexões sobre a paternidade. Diógenes, deixa eu te falar uma coisa e aproveitar pra dizer isso pra você e parabéns pelo seu filho, parabéns, que Deus abençoe o seu filho, que ele continue a crescer, continue a crescer com muita saúde. Quero dizer pra você o seguinte, que o meu próximo livro, Diógenes, é um livro chamado Metamorfoses, Os Anos de Aprendizagem de Ricardo V e seu pai. É um livro de diálogos, um romance de formação em diálogos, pegando desde a infância do Ricardinho, no diálogo com seu pai, passando pela adolescência até o começo da vida adulta do Ricardo V. E aí, Diógenes, talvez você, talvez não, muito provavelmente por essa questão que você está colocando aqui, por essa colocação que você está fazendo, esse livro vai mexer com você, porque todas essas questões que eu estou movimentando, essas angústias, essas vivências, transpassam o livro de ponta a ponta. Então, meu amigo, espero que você possa estar no lançamento virtual do Metamorfoses, que vai acontecer aqui no meu canal do YouTube. O pessoal está me perguntando, ô Flávio, quando é que você vai divulgar aí a data do lançamento? É o seguinte, gente, eu já divulguei que eu fiz um selo próprio junto com a minha irmã Larissa, que, aliás, fez a capa linda do livro, eu coloquei a capa na comunidade aqui do canal, nas minhas redes sociais, então eu estou divulgando a plenos pulmões. Só que acontece que a gente está fechando, escolhendo ali a gráfica no final, e tem que estar o boneco que é a prova do livro perfeitinho, para a gente poder mandar rodar. Então está nesse momento, mas está quase, está quase nos finalmentes, a hora que a gente chegar ao boneco. O boneco é a prova do livro, é tipo o exemplar único que a gente faz como prova para testar o livro. A hora que a gente chegar no negócio certinho, a gente manda rodar, e aí eu vou pensar numa data. Olha, provavelmente, nós estamos agora em 6 de junho, pode colocar aí que lá para o final de junho deve acontecer o lançamento, mas ainda não estou oficializando. Agora, o lançamento vai acontecer num domingo, provavelmente, aqui no meu canal do YouTube, num café com a Soler. Vai ter o lançamento do livro lá. Tá bom? Valeu, gente! Gente, mais algumas pessoas, mais alguma coisa aí, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, pessoal. Vamos lá! Tem mais alguma coisa? Gente, olha lá, olha lá, olha lá! A Luana Falcão, que salvo engano. Aliás, gente, deixa eu falar para vocês. Professor, o que você faz quando se sente perdido ou angustiado? Ah, essa é uma pergunta importantíssima da Luana, hein? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Obrigado, Luana, mandando um super sticker. A Luana, gente, deixa eu falar para vocês. Luana, coloca aqui, por favor, no chat, querida, o seu site, porque essa semana a Luana é muito gentil. A Luana está morando em Itália, na Estônia. E eu quero dizer a vocês que em novembro de 2008, no meu aniversário de 27 anos, eu que nasci em 1981, dia 11 de novembro de 1981, dia do aniversário da St. Eves, que é brincadeira, gente, para vocês verem, e é verdade isso, é verdade. Em novembro de 81, eu fui para Helsinki, a gente pegou eu e um amigo meu, o Henricão, que hoje é pai do Antônio, mora lá em Lençóis Paulista, um grande abraço ao meu amigo Henrique, nós pegamos um trem de Moscou até São Petersburgo. Depois a gente pegou uma van, nove horas de van, pelo amor de Deus. Tem que fazer isso quando bem jovem, viu, gente? Ficando aqui um pandareco, ficando bicário, no bico do corpo, mais velho, vamos dizer como eu já estou, vamos dizer assim, vamos dizer assim, a gente tem que fazer as viagens mais aventureiras, mais jovem. Aí depois eu peguei um barco para atravessar o Golfo da Finlândia e cair em Tallinn. E aí, eu estou falando porque a Luana, ela fez um comentário gentil lá no meu canal, aqui no meu canal, meu Deus, aqui no meu canal essa semana, e aí a Luana tem um canal dela também, Luana Falcão, sigam o canal dela. A Luana é muito talentosa, é uma artista visual, faz desenhos. Vejam, Luana, deixa aqui no chat da aula o endereço do seu canal e o endereço da sua página, da Wix, lá do que você tem para o seu trabalho, querida, porque você é muito talentosa, parabéns pelo seu desenho. A Luana perguntando, professor, o que você faz quando se sente perdido ou gosteado? Gente, vocês acreditam que hoje, pensando nessa aula, eu imaginei que pudesse vir uma pergunta assim e eu quero falar sobre isso? E eu vou falar agora, mas antes, olha lá, olha lá, olha lá, o nosso querido Neto Crisanto da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, manda o Super Sticker, apoia este canal e eu agradeço muito ao nosso querido Neto Crisanto. Quando eu estou angustiado, obrigado Neto e obrigado Luana, gente, eu rezo, peço a ajuda, a divindade, aos meus pais que já não estão aqui, ligo para pessoas que eu amo, peço ajuda, não fiquem, quando vocês se sentirem, eu vou dizer isso para vocês, eu já li, graças a Deus, eu nunca tive propensão, nunca, nunca, nunca quis me matar, nunca passei por essa, por esse desespero do suicídio. Em momentos de muita dor, a gente pensa em morrer, tem pessoas que pensam em se matar, isso é certamente muito triste, muito perigoso. uma coisa, que quando vocês estiverem, eu vou partilhar uma experiência minha e de conversa com amigos e de leituras, inclusive, tem um livro do Jorge Minoar, História do Suicídio, eu já fiz até uma leitura de Vassoler desse livro, e tem também o Andrew Solomon, que escreveu um livro sobre o suicídio, eu já fiz leitura de Vassoler desse livro do Solomon aqui, eu vou deixar o link para essas duas leituras. O Solomon pensou em se matar e passou por uma depressão terrível. E uma das coisas que ele diz no livro que me faz em todo sentido é não fiquem em silêncio, partilhem o problema, não se considerem fardos para as outras pessoas, vocês estão precisando de ajuda, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão agoniadas, diz o Solomon no livro, precisam partilhar esse pão. A gente vê naqueles filmes de Hollywood, aquelas sessões de pessoas que tentaram se suicidar, alcoólicos anônimos, eles vão para de ajuda, parece que não, mas partilhar a experiência é fundamental. E gente, às vezes, bater em determinados pontos de agonia, pode ter, se a gente consegue reverberar, partilhar essa dor e reformular questões, pode ter momentos ali de virada na nossa vida de uma forma impressionante. Porque quando a gente está no olho do furacão da crise, nós não notamos isso, mas por vezes a crise tem um papel de purga, de mudança, de extrapolação de alguns becos sem saída e as pessoas estão passando por isso agora, as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão emagoadas, as pessoas estão acuadas, as pessoas não conseguem, muitas pessoas me dizendo quando eu converso, a minha vida parece estar represada. Então, eu diria essas questões que certamente pedir ajuda, partilhar, buscar, conversar, abrir o coração, de maneira diferente do que a gente não consegue, a gente tem medo da intimidade. Essa época do individualismo radical toma a intimidade como arma para moniciar o outro, como se a gente fosse perder uma parte da gente. Uma das coisas mais bonitas é a partilha da intimidade, buscar ajuda. Teve um amigo meu, faz tempo que eu não falo com ele, mas uma vez ele me disse, diz ele que é nihilista, eu nunca vi um nihilista ser pai, mas de qualquer maneira, afirmar a vida com um ato de benevolência da paternidade, mas de qualquer maneira ele chegou a dizer uma vez para mim que quando um dia pensou em se matar, uma ligação de um amigo dele provincial, quer dizer, para ele aleatória, porque ele é ateu, mas providencial ali em determinado momento no sentido de que ao conversar com a pessoa ele se sentiu religado ao mundo. Olha que coisa interessante. Aliás, Luana e todas e todos vocês, leiam o sonho de um homem ridículo da Steyer. Acabou semana passada a um curso que eu estava ministrando sobre os dois maiores contos da Steyer, que é a Doste e o sonho de homem ridículo. E o conto sonho de homem ridículo é a grande síntese desse caminho em busca de redenção por parte da personagem de Steyer é um texto fenomenal em que a personagem ressignifica a sua proximidade em relação ao penhasco. Então eu recomendo muito a leitura e quem quiser, inclusive, se inscrever nesse curso que eu ministrei sobre a Doste e o sonho de homem ridículo é só vir falar comigo porque vocês podem se inscrever manda um e-mail para mim manda uma mensagem aqui que eu passo as especificações. Tá bom? Gente, o Mauro está fazendo uma pergunta aqui. Peraí, o Mauro, a pergunta do Mauro. Como vai ser distribuído o livro sabendo que vai ser um lançamento independente? O Mauro, meu amigo, hoje em dia, rapaz, nós temos aí o tapete voador dos correios para mandar os livros e os livros vão chegar até vocês. Poxa, nós estamos aí com quase 13 mil pessoas no canal. Então, o famoso tapete voador dos correios. Vocês estão me entendendo ou não? Hoje vai que vai, gente. Vamos lá. Beleza, gente. Pessoal, mais alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Estou fazendo, estou falando igual nas minhas aulas dos cursos online. Dou-lhe três se tiver mais alguma pergunta, gente, se tiverem mais alguma inquietação, mais alguma angústia, mais alguma partilha. Vamos lá, pessoal. Gente, eu agradeço muito a todas e a todos vocês pela audiência aqui nessa aula. primeira aula de quinta, não de quinta, espero que não de quinta categoria, gente, mas espero que a aula, primeira aula de quinta-feira, agora as aulas ao vivo deste canal serão todas as quintas-feiras, às seis e vinte da tarde ou da noite, como vocês queiram, tá bom? Vamos lá, programação do canal. Neste sábado, às dez horas da manhã, a resenha sobre o clássico de Ingmar Bergman, morango silvestres. No domingo, viagens de Vassolera, às onze horas da manhã, com uma ida, uma primeira ida, uma primeira viagem, uma primeira andança pelo centro histórico da cidade do Porto, que é uma das sete maravilhas, uma cidade belíssima que eu pude conhecer aqui na nossa querida Portugal. Então, gente, muito obrigado a todas e a todos vocês, valeu pela audiência, obrigado, gente, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a senetinha para poder receber as notificações. Gente, até a próxima aula ao vivo com o Vassolera, pessoal. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.